O Diego Aguirre indicou, mas assim, entre como uma luva. Agora tem o seguinte, esse tipo de jogador que só o técnico conhece, se o técnico vai embora, o clube fica com uma bomba na mão. Tá bem, Palmeiras do ano passado. E outra coisa, isso que o Baldass falou, eu concordo plenamente com ele, falei hoje na Rádio Bandeirantes, quer dizer, foi de 27 anos, que só caiu de clube, tá no Montevidéu, o Wonders. E aí, sabe, vira a solução para o Internacional? A gente tem um carrinho dele aí. Ah, um carrinho. Um lance curioso. Olha só que... Opa! É um carrinho, técnico. Eu só quero... Isso é uma agressão. Isso é uma jamanta. Só tem que trazer uma coisa para a discussão também, o Inter hoje tem o Newton, o Bertotto e o Rodrigo Dourado. O Inter tem o Newton que... É arriscado entrar numa Libertadores com o strike, hein? O Inter tem o Newton que tem se mostrado jogador absolutamente lento. Esse jogador não é rápido. E os dois meninos que são mais técnicos. Deve ter chegado à conclusão o Inter e o treinador que precisava de um volante agora. Me serve volante assim na Libertadores, hein? É. Vai ser expulso. Vai ser expulso. Mas esse jogador não é rápido. Ele não é um jogador rápido. Ele é um jogador pegador. Não é rápido. É assustador que o Inter tenha já desistido do Newton. Não, não desistiu. Mas como a grana... Não é o Patricio Jogador. Não é o Patricio Jogador. Vai contratar um outro. Não é gestor, Ribeiro. Tu sabe que quando tu tem um, tu não tem nenhum. É verdade. Quando tu tem dois, tu pode ter um. É verdade. Então tá. Vamos falar agora do atacante Lisandro Lopes, que também está na pauta do Internacional. Como tem dinheiro o Inter, hein? É. Pô. Está brotando o negócio. Não, e tá em busca de um centroavante. A gente tinha uma informação que era um gringo, né? O Daniel Oliveira trouxe essa informação e surgiu de novo. Aliás, o Lisandro Lopes já apareceu na pauta do Inter muitas vezes. É, né? Mas aqui, ó. É que tinha um zagueiro também, né? Esquece esse jogador. Tinha um zagueiro. O cara vai demorar seis meses pra se adaptar. Ah, é verdade. É outro Cavenag. É um zagueiro, né? São dois Lisandro Lopes. É isso aí. É um zagueiro e um... Ah, é verdade. O zagueiro tá na Espanha. Esse Lisandro Lopes vai ser outro Cavenag. Não vai jogar nada aqui, tá? Para de fazer previsão baseada na futurologia, a gente não sabe. O futurologia, o cara tá no garrafa, cara. Vem aí, aí, isso é um argumento plausível. Agora, dizer que vai ser um novo Cavenag... Ah, vai ser. E tem outra coisa, Chico. Esse jogador, ele já jogou pelo Porto, pelo Lyon. Eu não vejo esse jogador vindo pra ser uma alternativa. Ele ia passar de doar. Pois é. E aí, como é que vai escalar o time, ó, Gui? É, mas é que vindo da Arábia é o seguinte, né? Vai jogar no final do ano, no segundo semestre. É, mas vai... Então, contrata depois. Não vai no contrato agora. Não, mas é que tu contrata agora pra ele jogar no segundo semestre, porque se contrata depois, ele só joga no que vem. Tem que acabar com essa história. É um jogador caro, que vem sem ritmo de jogo. É. É por que que o Nilmar tu aceitou a contratação? Porque era o Nilmar. É, e eu tô vendo o que que é o Nilmar. Vai ver. O que mais do torcedor aí. O que mais do torcedor, Roberto? Gabriel Alves tem que contratar um lateral esquerdo, isso sim. O Rafael Kimita parece que dinheiro não falta e espero que competência também não. Vamos, Inter? É. É curioso, viu, Roberta? O curioso é o seguinte, Inter e Grêmio vivem no mesmo estado, disputam as mesmas competições, lidam com o mesmo tipo de gente e um tá quebrado e um tá gastando dinheiro à reveria. Ou o Inter tem uma gestão muito melhor que a do Grêmio ou a bomba vai estourar no Inter em seguida também. Pois é. E aí, Ribeiro Neto? Cara, tu quer estourar bomba nesse canal? Ah, não. Obrigado, mas eu sei que tem gente que quer. Vamos lá. Diz pro Ribeirinho aqui, o Richard Heer dos Pampas, você anda cansado demais, cansadinho. Seus dias são estressantes e sem emoção. A vida a dois vai de mal a pior. Ativo! Pra sair da rotina e ficar na ativa sempre. Pois com esse poderoso estimulante, seus dias serão mais intensos e prazerosos. O ativo! Não vicia e age vários dias no seu organismo. Mais informações pelo 30810700. É fevereiro, mês do carnaval. O Baldacinho, por exemplo, vai bailar, né? É uma coisa impressionante como o baile esse homem. Então ele tá preparado. Mês do carnaval. Então, conta pra gente aqui da Central. Doquinha! O que a Central preparou pra cair na folia, Doquinha? Boa tarde pra você de casa. A Central está em clima de carnaval. Hoje tem o desconto da folia com o precinho camarada pro seu bolso e com muitas facilidades no pagamento. Claro que pensamos em tudo pro seu prazer. Por isso, a embalagem é discreta, a entrega é grátis e sigilosa e hoje é você quem escolhe o seu presente. E são três opções fantásticas. Uma melhor que a outra e você decide qualquer. Ligue agora mesmo. Promoção carnaval na folia com ativo. 3810700. Um beijão e até a próxima e um bom carnaval. Ai, que maravilha. Ai, eu tô preparado. A coisa vai ferver. Aproveite essa super promoção e deixe o seu carnaval inesquecível. Com ativo. 30810700. Ativo é você na ativa sempre. E tu sabe que carnaval, as coisas ficam mais à vontade, né, Chico Garcia? Fica tudo mais assim, aflorado. Então, tu tem que estar pronto e preparado para o que der e vier, tu não acha? Que medo de ti nesse carnaval. Vai lá. Vai lá, lá. Obrigado. O Brasil de Pelotas, que é o adversário do Grêmio hoje à noite na arena, né, lançou uma campanha para angariar sócios e para tentar chegar a 10 mil sócios. O tema é a torcida que tem um time. E a gente mostra agora o vídeo promocional. Boa. Eu já gostei. Avante, com todo esse quadrão. Quero com Itai Campeão. Vamos lutar por mais as atas. Vamos rumo negro, com carro e com raça. Existem times que têm torcida, mas aqui é diferente. Aqui é a torcida que tem um time. Não para de cantar. Bacana. Que bonito ver o resgate do Brasil de Pelotas, né, depois que a gente acabou acompanhando nos últimos cinco anos. A terceira força do Rio Grande do Sul, ela sempre foi meio itinerante, assim. Ela foi do Brasil de Pelotas já por um determinado período. Ela foi durante uma década e meia, pelo menos, do Juventude. E eu arrisco a dizer o seguinte, de novo, o Brasil de Pelotas é efetivamente a terceira força do estado do Rio Grande do Sul. E é o mesmo time há três anos, cara. E é a terceira torcida do estado, né? É. Não é? Em entusiasmo é a primeira. Não, eu sei que é maravilhosa. Estou dizendo assim porque... Então, em número eu não sei. Não, mas parece, tá. Bom. Pelo envolvimento... Ah, isso sim. O Rogério Zimmermann é técnico do Brasil desde a metade de 2012. Isso é bom. É o manejamento. E a base do grupo também, se mantém quase a mesma. Como clube, né? A gente vê um resgate como clube, não só do time que vem mantendo, vem fazendo boas campanhas, foi campeão do interior ano passado. Cara, a gente não cansa de dizer, né? Se o Brasil de Pelos tivesse uma... Que as empresas da região... A gente sabe que a zona sul do estado sofreu tanto... É, mas não vai nessa que encaixei, essas empresas não ajudam. Não ajudam nada. É, não ajudam nada, tá. Se tivesse investimento de cara, que clube seria o Brasil de Pelos? Olha só, o vídeo... O craque Alex do Internacional, ele fez um vídeo e acabou distribuindo aí nas redes sociais, fazendo uma campanha, a quarta campanha de arrecadação de material escolar do Projeto Voz Chica, que é uma instituição que ajuda comunidades carentes aqui em Porto Alegre. Olha só o recado que tá dando o Alex aí pro pessoal. Alô, galera, tudo bem? Eu tô aqui só pra falar pra vocês sobre o Projeto Voz Chica, que tá fazendo uma campanha sobre material escolar pra crianças carentes e eles estão precisando de ajuda ainda pra cadernos, tubos de cola, lápis de cor. Então, todo mundo que puder colaborar através do Facebook deles ali, do Cláudio, da Voz Chica que eles têm, vocês conseguem informações pra esse tipo de doação. Nós estamos aí tentando ajudar com alguns amigos e você também pode ser um contribuinte da maneira que quiser, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você e espero que vocês também possam ajudar. Valeu, Alex. Que baita iniciativa aí, porque as crianças aí estão começando o ano escolar, né, e muitas não têm a possibilidade de ter o material básico. E a gente, o Projeto Voz Chica foi tema de um cidadão legal aqui da Band, e aí a gente mostra algumas imagens aí do projeto ali na Vila Safira, no bairro Mário Quintana, e a gente tá colocando aí na tela tanto o Facebook, né, na fanpage lá do projeto, do Cláudio lá, que faz esse trabalho há muito tempo, e também o telefone de contato pra quem quiser ajudar, certamente pra que as crianças tenham uma boa educação, né, começa pelo material básico. Então, o Alex que tá encampando essa campanha, a gente se une, né, pra poder levar até o pessoal, quem puder ajudar, poder colaborar aí pra uma melhor educação dessas crianças. Muito legal. Parabéns ao Alex aí e parabéns ao Cláudio do Projeto Voz Chica. Vamos na Central Band do Esporte com o João Batista Filho, que tem mais informações. Fala, João. Se aqui no Rio Grande do Sul os clubes têm os seus problemas, em São Paulo acontece a mesma coisa. O São Paulo conseguiu se livrar do Clemente Rodrigues, lateral de 34 anos, ex-Boca Juniors, que não fez absolutamente nada aqui. Em duas temporadas, jogou apenas três jogos, passou mais de um ano treinando em separado. O site da ESPN fez uma matéria sobre todos os gastos que ele deu ao Clube Paulista. Mais de três milhões de reais foram gastos no Clemente Rodrigues. E nada de resposta. O detalhe é o seguinte, eles também fizeram um levantamento, evidentemente que é a vida pessoal dele, mas que é muito curioso. Ele passou três semanas no Caribe em um hotel de luxo com a namorada, uma modelo, e gastou lá mil e duzentos reais a diária. Em São Paulo, frequentava os maiores e melhores restaurantes da capital paulista, tomava vinhos muito caros e também comia das melhores, vamos dizer assim, as melhores comidas da gastronomia paulista. Só que jogar futebol, como disse, nada. Ele custou três milhões de reais em apenas três jogos, ou seja, um milhão por cada partida. Chico, mas aproveitou a vida, né, o Clemente Rodrigues. Paulo Bogado, 4h15, Brasil Urgente dos Gaúchos, né? Obrigado, Chico Garcia, que vai trazer uma notícia não muito agradável. Um jovem de 20 anos foi encontrado enterrado em Shangri-La. Ele foi, segundo a polícia, vítima de uma briga e depois de um atropelamento. Os detalhes você vai ver daqui a pouquinho, às 4h15 da tarde. 20 anos de idade, Chico Garcia, já perdendo a vida aí por motivo fútil, né? Que provavelmente, segundo a polícia, foi uma briga. Depois do intervalo, tem mais os donos da bola aqui na banca. Até já.